Oi pessoal, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje, eu vim trazer uma oração lindíssima, uma prece do nosso querido Ganesha. E nessa oração temos o pai e a mãe também, para completar e deixar ainda essa oração ainda mais poderosa. Vale lembrar que essa oração, essa prece, ela deve ser feita por 21 dias seguidos, ok? E seguidos, faça, porque toda remoção de obstáculo, todo desejo e anseio que você necessita, vai vir à tona. E Ganesha vai te cobrir de bênçãos. Então, vamos lá? Poderoso Lorde Ganesha, filho do Senhor Shiva, Deus da coragem e da destruição de males, Filho da Senhora Lashmi, Deusa grandiosa da vida e da morte, Amado Ganesha, Grandioso removedor de obstáculos, Protetor das portas de entrada E dos reinos iluminados, Suas bênçãos são essenciais para iniciar bons empreendimentos. Saudações ao Senhor Supremo Ganesha, Cuja imagem de elefante brilha como um milhão de sóis E distribui suas bênçãos a todos. Ó meu querido Ganesha, Senhor dos senhores, Remova gentilmente todos os obstáculos de minha vida, Hoje e para sempre. Abençoe o meu trabalho, Abençoe a minha casa, Abençoe a minha família, Abençoe a minha vida. Afaste de mim os pensamentos perturbadores, Afaste de mim o gênio contrário, Afaste de mim aqueles que me condenam e me julgam, Pois eles não conhecem o meu eu interior e a minha jornada, E afaste de mim toda a doença e toda a praga mandada. Suplicamos a Ti, Senhor Supremo e Perfeito, Tu és onipresente, Meditamos e oramos por respeito e devoção a Ti, Senhor. Nós nos curvamos diante de Ti Para iluminar nossas mentes com sabedoria, Nós nos curvamos diante de Ti Para abrir nossos caminhos, Retirando todos os obstáculos, Nós nos curvamos diante de Ti Para termos a força da transformação de nossa vida Em prosperidade, Nós nos curvamos diante de Ti Para permanecermos protegidos pela sua força, Nós nos curvamos diante de Ti Para nos conduzir à salvação. Que assim seja e assim se faça. Ongangana Pataye Namaha Poderoso Lorde Ganesha, Filho do Senhor Shiva, Deus da coragem e da destruição de males, Filho da Senhora Lashmi, Deusa grandiosa da vida e da morte, Amado Ganesha, Grandioso removedor de obstáculos, Protetor das portas de entrada E dos reinos iluminados, Suas bênçãos são essenciais Para iniciar bons empreendimentos. Saudações ao Senhor Supremo Ganesha, Cuja imagem de elefante Brilha como um milhão de sóis E distribui suas bênçãos a todos. Ó meu querido Ganesha, Senhor dos senhores, Remova gentilmente Todos os obstáculos de minha vida, Hoje e para sempre. Abençoe o meu trabalho, Abençoe a minha casa, Abençoe a minha família, Abençoe a minha vida. Afaste de mim os pensamentos perturbadores, Afaste de mim o gênio contrário, Afaste de mim aqueles que me condenam e me julgam, Pois eles não conhecem o meu eu interior e a minha jornada, E afaste de mim toda a doença e toda a praga mandada. Suplicamos a Ti, Senhor Supremo e Perfeito, Tu és onipresente, Meditamos e oramos por respeito e devoção a Ti, Senhor. Nós nos curvamos diante de Ti Para iluminar nossas mentes com sabedoria, Nós nos curvamos diante de Ti Para abrir nossos caminhos, Retirando todos os obstáculos, Nós nos curvamos diante de Ti Para termos a força da transformação de nossa vida em prosperidade, Nós nos curvamos diante de Ti Para permanecermos protegidos pela sua força, Nós nos curvamos diante de Ti Para nos conduzir à salvação, Que assim seja e assim se faça. O poderoso Lorde Ganesha, Filho do Senhor Shiva, Deus da coragem e da destruição de males, Filho da Senhora Lashmi, Deusa grandiosa da vida e da morte, Amado Ganesha, Grandioso removedor de obstáculos, Protetor das portas de entrada E dos reinos iluminados, Suas bênçãos são essenciais Para iniciar bons empreendimentos, Saudações ao Senhor, Supremo Ganesha, Cuja imagem de elefante Brilha como um milhão de sóis E distribui suas bênçãos a todos. Oh meu querido Ganesha, Senhor dos senhores, Remova gentilmente todos os obstáculos de minha vida, Hoje e para sempre, Abençoe o meu trabalho, Abençoe a minha casa, Abençoe a minha família, Abençoe a minha vida. Afaste de mim os pensamentos perturbadores, Afaste de mim o gênio contrário, Afaste de mim aqueles que me condenam e me julgam, Pois eles não conhecem o meu eu interior e a minha jornada, E afaste de mim toda a doença e toda a praga mandada. Suplicamos a ti, Senhor supremo e perfeito, Tu és onipresente, Meditamos e oramos por respeito e devoção a ti, Senhor. Nós nos curvamos diante de ti para iluminar nossas mentes com sabedoria, Nós nos curvamos diante de ti para abrir nossos caminhos, Retirando todos os obstáculos, Nós nos curvamos diante de ti para termos a força, Na transformação de nossa vida em prosperidade, Nós nos curvamos diante de ti para permanecermos protegidos pela sua força, Nós nos curvamos diante de ti para nos conduzir a salvação, Que assim seja e assim se faça. Ongangana pataye namaha 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 Poderoso Lorde Ganesha, Filho do Senhor Shiva, Deus da coragem e da destruição de males, Filho da Senhora Lashmi, Deusa grandiosa da vida e da morte, Amado Ganesha, grandioso removedor de obstáculos, Protetor das portas de entrada e dos reinos iluminados, Suas bênçãos são essenciais para iniciar bons empreendimentos, Saudações ao Senhor Supremo Ganesha, Cuja imagem de elefante brilha como um milhão de sóis e distribui suas bênçãos a todos. Ó meu querido Ganesha, Senhor dos senhores, Remova gentilmente todos os obstáculos de minha vida, Hoje e para sempre, abençoe o meu trabalho, Abençoe a minha casa, Abençoe a minha família, Abençoe a minha vida. Afaste de mim os pensamentos perturbadores, Afaste de mim o gênio contrário, Afaste de mim aqueles que me condenam e me julgam, Pois eles não conhecem o meu eu interior e a minha jornada, E afaste de mim toda a doença e toda a praga mandada. Suplicamos a Ti, Senhor Supremo e Perfeito, Tu és onipresente, Meditamos e oramos por respeito e devoção a Ti, Senhor. Nós nos curvamos diante de Ti para iluminar nossas mentes com sabedoria, Nós nos curvamos diante de Ti para abrir nossos caminhos, Retirando todos os obstáculos, Nós nos curvamos diante de Ti para termos a força na transformação de nossa vida em prosperidade, Nós nos curvamos diante de Ti para permanecermos protegidos pela sua força, Nós nos curvamos diante de Ti para nos conduzir à salvação. Que assim seja e assim se faça. Ongangana pataye namaha Ongangana pataye namaha Poderoso Lorde Ganesha, Filho do Senhor Shiva, Deus da coragem e da destruição de males, Filho da Senhora Lashmi, Deusa grandiosa da vida e da morte, Amado Ganesha, Grandioso removedor de obstáculos, Protetor das portas de entrada E dos reinos iluminados, Suas bênçãos são essenciais para iniciar bons empreendimentos. Saudações ao Senhor, Supremo Ganesha, Cuja imagem de elefante Brilha como um milhão de sóis E distribui suas bênçãos a todos. Ó meu querido Ganesha, Senhor dos senhores, Remova gentilmente todos os obstáculos de minha vida, Hoje e para sempre. Abençoe o meu trabalho, Abençoe a minha casa, Abençoe a minha família, Abençoe a minha vida. Afaste de mim os pensamentos perturbadores, Afaste de mim o gênio contrário, Afaste de mim aqueles que me condenam E me julgam, Pois eles não conhecem o meu eu interior E a minha jornada, E afaste de mim toda a doença E toda a praga mandada. Suplicamos a Ti, Senhor, Supremo e perfeito, Tu és onipresente, Meditamos e oramos Por respeito e devoção a Ti, Senhor. Nós nos curvamos diante de Ti Para iluminar nossas mentes com sabedoria, Nós nos curvamos diante de Ti Para abrir nossos caminhos, Retirando todos os obstáculos, Nós nos curvamos diante de Ti Para termos a força Da transformação de nossa vida em prosperidade, Nós nos curvamos diante de Ti Para permanecermos protegidos pela sua força, Nós nos curvamos diante de Ti Para nos conduzir à salvação. Que assim seja E assim se faça. Ongangana pata ye namahá Ongangana pata ye namahá Ongangana pata ye namahá Ongangana pata ye namahá